Fala galera, beleza? Eu estou aqui no Mercadão, acabou de terminar o treino bem junto da Mari, patrocinada pela Nike, o El Compute Sampa. Eu estou aqui com ela e vou fazer umas perguntinhas para ela de como foi esse treino. Mari, como é que foi essa experiência, esse treino que a Nike apoiou? O treino foi demais, eu pude mostrar às pessoas o que é bom correr na cidade. E o mais legal foi ouvir da galera que, ah, eu não conheço esse lugar, como assim? O parque é esse? A firmação? O que é esse lugar? Foi bom poder mostrar às pessoas que a cidade tem mais do que o Ibirapuera, tem mais do que a Úsica para correr. A gente pode correr no centro, a gente pode conhecer a cidade correndo, conhecer de outra forma, que é viver a cidade correndo no seu movimento. Aproveitando que a cidade vive no 220 e correr junto. Então, é muito bom. E podemos mostrar, teve português que veio na corrida, então podemos mostrar a cidade da forma que eu vejo, que é uma cidade super legal. E apesar de ter perigo, também tem coisas boas. Tem a corrida, tem calçada para correr, tem parque, tem centro histórico, tem muita coisa para ver. Porque não é só o perigo que as pessoas veem no mundo. Então... É, e a Mari, para quem não conhece muito bem, vem junto. Foi uma das paces escolhidas para fazer uma corrida na plataforma, que é totalmente apoiada pela Nike. E eu gostaria de saber dela um pouquinho como funciona essa plataforma. A plataforma é super legal. Você pode construir a sua corrida. Você cria corrida, você pode escolher o percurso que você quer, você abre inscrições e todo mundo pode correr consigo. Você está sozinho? Então, chama a galera. Vem junto. Vem correr comigo no centro. Vem correr comigo no grupo. Vem correr comigo na cidade. Vem correr comigo só porque hoje é quinta. Então, é uma plataforma que permite todo mundo se unha, todo mundo corra junto. Bom, fugindo um pouquinho a vara de Benju, uma perguntinha um pouco mais pessoal. De motivo da corrida? O seu início na corrida? O início na corrida foi para perder peso. Acho que de muita gente foi para perder peso. Aí eu atingi esse objetivo, mas eu fiz uma corrida de oito quilômetros que eu nunca pensei que fosse possível. Aí eu fui fazer e achei, não, foi legal. Vamos fazer de dez. E aí eu comecei conhecendo muita gente. Eu fiz muitos amigos com a corrida e toda semana eu tinha um amigo novo. E foi muito bom porque eu venho de fora. Eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia português. Quando você vai para outro país, é bom você conhecer a cultura. Tipo, estar com quem é do país, não estar com quem é do seu país. Então, poder conhecer as pessoas, poder influir na sua vida, passar de dez para vinte e um e depois quarenta e dois. Quarenta e dois era um número impossível na minha cabeça de fazer. Nunca na vida. Eu achei que quem fazia eram os golpes. Então, para mim, é motivação, é poder passar limites. Boa, cheio de bola. Quantas maratonas? Duas! Duas maratonas. Vamos para a próxima. Eu também gostaria que você deixasse um recado para a galera que segue, que acompanha o programa do Rio, mas também para todos os corredores de São Paulo e do Brasil inteiro. Uma mensagem boa. Gente, o que eu quero falar é que a corrida não faz mal, a corrida só faz bem. Então, faça o tênis, vai para a rua e corre. Não se preocupa com o joelho, se tiver dor, tudo bem, mas corre, não fica parado. Eu mereço a rua e cai...